Boa noite! Deixa eu colocar o microfone. Sejam bem-vindos a mais uma noite juntos aqui no nosso freque diário. Vamos lá! Linha! Maravilhosa! Bem-vinda! Deixa eu disparar convites e avisar que estamos ao vivo nesta noite de terça-feira. Terça-feira, 8 de novembro de 2022. Rafinha! Bem-vinda, gatona! Bora frequear tudo! Tudo, 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 toda insanidade que cria, que está por trás do nosso movimento de nos mantermos na escassez. Na escassez do dinheiro, na escassez da saúde, na escassez do relacionamento. Af, af, af Af, af Af, Jesus Mas a gente inclui tudo, ok? Ok, a gente inclui tudo Mas a gente escolhe Mudar Algumas coisas que a gente percebe Que não cria mais Na nossa vida, ok? Não é sobre rejeitar Nem resistir Simplesmente escolher O que a gente percebe Que, uau, ok Isso só me deixa Aqui nesse espaço Da piscininha De fedozinho Quentinha E, ok Né, meus amores? Deixa eu ver aqui Bora, bora, então Que eu tenho que ir lá Gente, eu tô com calor Como vocês estão? Me contem Como tá a coisa por aí? Ah Só um pouquinho Como está o mundo De vocês? O que tem aparecido Aí? Atenção Agora vai Ana, estávamos te esperando Daquelas malucas Que ficam em silêncio Tentando Conectar o O ar-condicionado O ar-condicionado Eba Tá um movimento Bem incrível ali Me adoro É isso Amo Esses movimentos Gente Ai Boa Nossa Deixa eu contar uma coisa Ai Como que eu conto isso? Como que eu conto isso? Eu não quero expor Pessoas E nem nada Ok? Então Ai Rapinha Ana Se conhece Maravilhosa É verdade Da Claudinha Agora Que eu lembrei Então vamos lá Ó Seguinte Hoje Engraçado Aconteceu uma coisa É Eu encontrei uma pessoa E ai Essa pessoa Teve algumas ações Ali Que me irritaram Um pouco Tipo Porque sempre que eu encontro Essa pessoa É Essa pessoa tem Atitudes Que no meu interessante Ponto de vista Estão sempre No espaço de vítima Sabe? Vítima da família A vítima De todas as situações E assim Faz muitos anos Que eu conheço Essa pessoa E ai A gente ficou um tempo Sem se encontrar E enfim Teve uns momentos E ai Aconteceu um fato lá E ai Essa pessoa Teve A forma A mesma forma De lidar Com a situação E até um pouco De forçar Aquilo Sabe quando você percebe Que Ai É tipo A emoção Forçada Que não é uma coisa fluida Porque Quem nunca Né Não é Eu que sou chorona Chora Mas assim Sei lá É como se fosse Uma programação Ali Que em situações Desse tipo Ou do outro tipo Ou de qualquer tipo Tenha que ativar Aquele modo Porque é o jeito De Ai Caramba De chamar Atenção E de ser Vista E de ser É sabe Vocês me entendem De ser abraçada De ser Bajulada E tudo mais E ai Tudo isso No meu mundo Na hora que Eu estava sozinha Começou a vir A tona Primeiro De um espaço Só de reconhecimento Caramba Né Tipo Uau Quantos anos Já Né E é assim Que funciona Só reconhecendo E ai Depois Começou a me vir Um ranço Só que assim Tipo Que Né Ficar nesse Vitimismo É vítima de tudo É vítima da família É vítima do governo É vítima do Blá 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 Ah E ai Vai assumir as rédeas Da sua vida Quando Ai Que maluca Sozinha Sozinha Se autofacilitando Né Porque ai A partir desse movimento Que eu estava conectada Com aquela energia Meio que rejeitando Tudo aquilo Começou Com um simples reconhecimento Eu ainda não estava No espaço de julgamento De repente Eu me percebi Já no espaço De Rrrr Ai falei Opa Pera ai Pegou Se pegou Aqui Ai É porque Tem coisa aqui Então É porque Meu amor Se você está julgando ali É porque Em algum lugar Você está escolhendo isso Você está escolhendo Ficar na vítima Ou você está escolhendo Dar desculpas Eu sei que Nesse momento Eu peguei meu celular E gravei um áudio Para mim mesma Maravilhosa Um áudio Porque Veio aquela energia Toda de falar Acabou a palhaçada Sai desse espaço De vítima De tudo E de todos E eu quero Eu ia até colocar No grupo de alunos De barras No grupo de alunos De Axis Que já fizeram As técnicas Falando Gente E ai Vocês estão nesse espaço Porque Meu convite É para vocês Saírem disso E o quanto Vocês não estão escolhendo Que a culpa É dos clientes Que não aparecem Para fazer sessões A culpa é de nananã A culpa é de todo mundo E ai Se você está nesse espaço Meu convite é para você Sair disso hoje Chega Acabou a palhaçada Assume as rédeas É você que cria Então em que lugar Que você está criando Isso para você Em que lugar Que você Nisso Eu Gravando O áudio Para mim mesma E pensando Na possibilidade De depois Fazer um stories Ou gravar E colocar No grupo Mas só Desabafando Ai Gente Já veio um clique Porque ai Eu comecei a falar Opa Você está falando Para você Né meu amor Antes de qualquer coisa É claro que isso Pode contribuir Com muitas pessoas Podem ter várias pessoas Nesse mesmo espaço Nesse mesmo lugar Ainda Por mais que tenha Ferramentas Por mais que está buscando Por mais Ainda se coloca Na vítima Das situações Sem perceber Totalmente inconsciente E ai Nessa autofacilitação Que eu comecei A trazer para mim Pera ai Então vamos ouvir isso aqui Vamos 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 perceber Me veio É Eu estou treinando Já faz um tempinho Né Porque eu dou aula Eu sou professora De educação física Dou aula lá na represa Tudo só que Treinar Ter o seu momento Com alguém ali Oi professora Tudo bem E ai Agora eu vou Diferente Né Então Ah mas você não faz lá Faça um pouco Um pouco Mas é muito pouco Porque as vezes Você tem que parar Para corrigir As vezes eu fico mais Olhando do que fazendo As vezes tem dia Que eu danço E faço Mas assim Não é constante E há um tempo Que eu estava pedindo O corpo Para vai 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 E eu fui E ai Essa semana Ontem por exemplo Teve atendimento Tava uma correria Eu não treinei E ai Nesse momento Que eu comecei Tipo assim Estou falando comigo Aqui Essa chamada Na chincha É comigo Falei Você está indo aonde agora Você está indo Direto para o espaço Estava vindo para cá Para a Ravão E o treino Que hora você vai treinar Porque você sabe Se você for para lá Depois tem isso Aquilo Aí tem atendimento Você sai para almoçar Acabou Você não vai treinar Você vai agora Treinar Imagina Você vai Eu estava na rodovia Para ir para a Ravão Eu já virei Peguei a outra rodovia A Washington E fui para a academia Naquela coisa Assim Meio que Aí eu falei Caramba É sobre isso Então assim Sei lá Por que eu estou falando Esse tanto de coisa Eu não sei se isso Vai contribuir para vocês Mas é esse lugar Onde a gente Começa A ter esse ranço Sobre conexões Dos outros Sobre as escolhas Dos outros A gente começa A enxergar isso A nossa volta Tudo que a gente consegue Ver e ter essa clareza E meu Deus Volta para cá Volta para cá Peraí O que está acontecendo Aqui Peraí Que isso aqui Está falando sobre mim Enfim A minha conexão Hoje Foi essa Mas É O que mais Tem aí O que mais Tem aí Mas foi um presentaço Na hora É que agora Às vezes contando Perde um pouco Mas na hora Foi um trem Tão forte Que eu falei Caramba Sabe quando você Devia ter aberto Uma live Para conversar Porque às vezes Gravar as coisas Gente Porque você está ali No movimento Da clareza Que você teve E aí você fica Bum 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 Caramba E é isso Então Vamos Deixa eu ver Aqui Os meninos Ai que linda Maria Nani Carly Ai maravilhosas Nossa Meu olho está ardendo É Porque tem ganhos Ah sim Exato O que eu estava falando Né Sobre a A pessoa Que Se mantém Naquele lugar É porque sim Tem muitos ganhos Né Esse carinho Esse cuidado Todo mundo abraça Ai não fica assim Então assim Aonde a gente ainda Está escolhendo Sutilmente Isso A gente sabe Principalmente quem está aqui Sabe Você cria A Coisa toda A coisa toda Então Aonde a gente ainda Sutilmente Está querendo Ai Todinha Nossa Está com esses desafios Na vida Agora Tá Piriri Paraná Tudo que isso aí Representa e traz A tona Solta 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 Libera Cancela Desprograma Atualiza Destrói Descria Acho que eu vou fazer uma música Gente É verdade Podia virar cantora De músicas Da consciência O que vocês acham? Deixa eu ver aqui Está contribuindo demais Está entregando Uma energia foda Ai Gratidão Meu amor É mais Toda vítima Acha um vilão Aí lasca E entra nessa energia De descascença Exato Exato Porque aí você vai criar pessoas Que estão na disposição De ser aquilo Que você está escolhendo Então Para você ser vítima Tem que ter alguém ali Que Enfim Cria Todo esse espaço Em alguns casos Igual Nesse caso Específico Aí Dessa pessoa Que eu estava falando É só um ponto de vista Mesmo Sabe Percebendo assim Tipo Sem julgar nada E Sem nenhum Minha É um ponto de vista Que tem Que Estão fazendo Por E não As pessoas estão fazendo Porque elas estão fazendo Porque elas estão fazendo Outra coisa Entendeu? E não porque elas querem Necessariamente Judiar Dessa pessoa Deixar essa pessoa Ignorar Essa pessoa Sabe? Tipo Ai Não está falando Porque Está ignorando Não liga Não ama Não Nem é isso Pelo que eu conheço Das outras pessoas Envolvidas É só Um jeito De ser mesmo Ai Me deixa Não quer dizer Que eu não te amo Não quer dizer Que Está Só tipo Estou tocando minha vida Tenho tanta coisa Para fazer E às vezes Não dá tempo Mas O amor Continua Sabe Assim Tipo Tipo Isso Mas Vocês estão rindo Está demais Eu acho que vocês estão Inspirando Pessoas que estão Na disposição De te ferrar Que consciência Exato Nossa senhora A gente é mestre Né? 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 Uou Quanta coisa Quanta Então Vamos frequear Tudo isso Eu tenho que ir No aniversário De titia Dar uma passadinha Só para dar Um beijo nela Também Deixa eu ver Agora 20 horas E 22 minutos Ai Estou mais leve Ah Não sei como é Que vocês estão aí Mas Vamos fazer Um freque Então Fraturar A insanidade Que está criando Essa inconsciência Nas nossas escolhas A insanidade Que está fazendo Com que a gente Crie Gere Escassez Onde a gente Crie situações Pessoas Para permanecer Nessa escassez Qual é o acordo Ou contrato Que a gente Fez Tem contrato Aí? Você fez Algum contrato Para manter Pessoas A sua volta Que te Deixem Nessa Escassez Para criar Pessoas Contrato Com pessoas Para te Mantendo A escassez Ou é Um acordo Sim ou não Vai percebendo Aí galera Quem não Não Tá nessa Não tem problema Pode só Perceber No seu corpo Um sim ou não Quem vai entrar Depois E vai ver Se esse conteúdo Tiver Muito Fora Para você Você pode Assistir Amanhã Que a gente Pode fazer Uma coisa Mais Mais nível Enfim Mas você pode Receber aqui também E só Deixa fluir Mesmo sem ter Entendimento Total Clareza Total Quem disse Que você precisa Entender tudo Na sua vida Entender tudo Saber de tudo Que a Vanessa Fala umas palavras Estranhas E umas coisas Contrato Pacto Acordo E o que ela Tá falando Não Só recebe Só Baixa seus muros E barreiras E Uau Vê as informações Que aparecem Aí No Seu corpo Então Sim Acordo Mantendo A mediocridade A partir disso Exato Então assim O que a gente sabia Quando a gente Criou pessoas Para nos manter Na mediocridade No menos Como forma De controlar Às vezes Os nossos Impulsos As nossas Piras Que se viesse Muito De uma vez A gente Não ia buscar Mais consciência A gente Ia ficar Buscando Anticonsciência Que seria Uns vícios Tudo que nos Tira A consciência Tipo assim Ficar enchendo a cara Até cair E fazendo Coisas E Sabe Loucuras Insanas Não que Assim A gente Inclui tudo Mas Percebe Que a gente Ia estar aqui Ou a gente Ia estar em outro lugar Agora Foda Foda Tá Que Uhul Sou dona Da Que consciência O que Eu sou Que cantora Da consciência Mané O que Rapaz Eu sou A dona Do iate Do Do Verdade É isso Ou não Ou não Ou sim Então tudo que isso é E representa E traz a dona Mas já deu né Vamos Descriar Eliminar Cancelar Sim Já deu Já tá bom Agora A gente já pode Romper Todos os Contratos Pactos Acordos Que a gente Tenha feito Com essas Pessoas Pra nos Manter Nisso Na mediocridade Porque Hoje A gente Já tem Esse olhar Já buscou Grande parte Das pessoas Que estão aqui Se você não Buscou Você pode Buscando Mais disso Pra Ok Agora Nesse Momento Se todo Esse fluxo Vem Você Tem Uma Outra Ok Pra lidar Com tudo Isso Enfim Tudo que isso é Tudo que isso representa Todas as barreiras Tudo que trouxe Todos os Aléms Eternos Que nos mantém Prisioneiras O que quer que tem Vem aí Oculto Secreto Não visto Encoberto Vamos destruir Descriar Eliminar Cancelar Soltar 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 E atualizar Atualiz E atualizar Atualiza 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 Que eu posso escolher Agora Que eu posso criar Agora Quem Sou eu Agora Quem sou eu Agora Que eu sei Sobre isso Que mais Tem aí Sobre tudo isso Que eu estou Evitando Pra expandir ainda mais minha consciência é isso, ai galera então ó muito bom com relação a essa escassez ficou bem leve com relação a tudo isso vamos fraturar então toda a insanidade que está por trás dessas escolhas de anticonsciência criando mais e mais escassez em todas as áreas da nossa vida lembrando de baixar todos os muros e barreiras sobre tudo isso porque isso vem como forma de contribuir com nós sempre, sempre tem presente aí pra que a gente escolha mais pra potencializar tudo que tem aí tudo que a gente sabe uou então tudo que esteja aí fraturando toda a insanidade que cria toda a anticonsciência nas escolhas de mediocridade de escassez, de menos na nossa vida cada um fala aí na minha vida na minha vida fraturando toda a insanidade que está criando toda essa escassez e mediocridade onde eu estou escolhendo escassez e mediocridade na minha vida fraturando tudo isso agora muita energia nas mãos já ativadas já potencializadas fratura tudo isso freque, 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 freque freque, freque freque, 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 freque, freque freque pra algumas pessoas agora me veio uma outra coisa aqui pra algumas pessoas tudo isso que eu falei de criar pessoas em volta que nos dão uma seguradinha justamente para que a gente acesse e vá para caminhos desenvolvendo ainda mais nossas habilidades e buscando mais consciência para que isso flua e a partir daí a gente pode já romper e tudo mais para algumas pessoas isso não vai fazer sentido nenhum tá gente, está tudo bem isso foi algo que apareceu aqui pode ter aparecido em comum para outras pessoas também e para outras tipo não, porque eu já tenho meu fluxo de abundância está incrível eu estou super e estou escolhendo consciência estou escolhendo buscar e criar mais então às vezes pode ser que você está criando outro tipo de pessoas na sua vida enfim, por outras conexões e está tudo bem tá? Sejam bem-vindos ó, então agora vamos para o preque da Terra do planeta Terra baixando todos os muros e barreiras tudo que está rígido e sólido à nossa volta todos os julgamentos que permeiam o nosso mundo sobre os seres da Terra sobre o planeta Terra tudo que a gente ouviu que na Terra as pessoas são muito muito falam não são evoluídas que a Terra é um planeta de piriripa enfim, eu nem lembro mas eu já ouvi tanta coisa hoje eu já fiz tanto soltar disso que agora tem a hora que me foge as palavras mas enfim provas e expiações e agora está passando para a regeneração enfim o que é que você já tenha ouvido sobre os seres que habitam a Terra sobre a Terra sobre estar na Terra se você fosse coisa boa você não estava aqui porque você veio para cá tudo isso todas essas coisas elimina, cancela dissolve destrói descria libera e abre abre seu fluxo de contribuir de receber agora com o planeta Terra se conectando acessando essa comunhão com a Terra em total permissão com todos os seres que habitam a Terra independente das suas escolhas em total permissão agora vamos fraturar toda a insanidade que cria inconsciência e anticonsciência nas escolhas de todos esses seres fraturando tudo isso agora solta essa energia freque 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 agora conectando com o nosso país Brasil meu Brasil brasileiro enfim conecta com o seu país maravilhoso com todos os seres que habitam esse país sem nenhum julgamento sem nenhuma barreira sobre o que cada um escolhe em total permissão incluindo tudo e todos fraturando agora percebe a energia nas suas mãos fraturando agora toda insanidade que cria inconsciência e anticonsciência nas escolhas de todos esses seres que estão no Brasil que habitam no Brasil fratura tudo isso agora soltando essa energia freque 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 ok ok agora vamos para os políticos governantes as pessoas que têm o poder nas mãos que decidem o que vai ser o que não vai ser o que pode ser qual é a lei que que né enfim todo o caminho aí sem nenhum julgamento sobre eles e todos eles do mundo tá não só aqui do nosso país e não só esses seres os que encabeçam mas todo mundo que está em volta sabe a equipe assessores e tudo mais que orientam que direcionam faz isso faz por aqui acho melhor essa estratégia independente do que isso seja abaixo os muros e barreiras total permissão se conecta com todos eles e agora nós vamos fraturar toda a insanidade que cria inconsciência e anticonsciência as escolhas de cada um deles fraturando tudo isso agora solta essa energia freque 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 5 9 11 14 19 20 5 9 11 14 19 20 5 9 11 14 19 20 5, 9, 11, 14, 19, 20, 5, 9, 11, 14, 19, 20, 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 20. Ok. Está feito. Então, agora vamos para as nossas escolhas de novo. Nós começamos com as nossas, no geral, de tudo, onde a gente ainda está. Então, fraturando toda insanidade que cria inconsciência e anticonsciência nas minhas escolhas. Qualquer área da minha vida, onde eu ainda esteja nesse espaço da inconsciência e da anticonsciência, o que quer que esteja por trás disso e abaixo disso. Oculto secreto, não visto, encoberto, tudo que tem aí. Nós vamos fraturar agora, imediatamente. Solta essa energia. Freque, 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 freque. E aí? E aí? Gente, me veio um negócio aqui. Ah, peraí. Eu acho que nós vamos mudar de plataforma para fazer isso aqui. Acho que o tio Gary levemente passou. Ai, caramba. Veio várias informações nesse freque de hoje. Meu Deus. Meu Deus. E se é um convite, eu estou convidando mais pessoas ou eu estou falando com as pessoas assim? Vaza. Maluca. Você viu ela lá? Está fazendo uns treinos lá? Que fica assim, freque, 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 freque. Solta a mão lá. Que importância isso. Ai, obrigada, Lili. Tudo é o oposto que parece ser e nada é o oposto que parece ser. Deixa eu ver que você escreveu nada. Ah, ótimo. E eu li ao contrário, né? Você viu. Já é automática. Eu não li. Nada é o oposto que parece ser. Tudo é o oposto que parece ser. Então, mas enquanto eu estava fazendo freque, pode ser que eu captei algum... Alguma informação de alguém que passou aqui. Mas, cara, me veio muito claro, assim, sabe? O Gary. E essa conexão foi rápida, assim, em instantes. Tipo... Sabe quando... A informação... E... Sobre estar sendo um desconvite aqui nessa rede. Como é isso aqui? Com esse freque. Não tá leve isso? Com isso aqui mesmo. Com esse movimento específico. Tipo, a gente trocar uma ideia, conversar, falar sobre questões, enfim. Mas, o freque em si... Vamos ver se... Verdade? Se é meu? Ok. Verdade? Isso mesmo? Bom, vamos... A gente vai vendo como é que... Não vou escolher agora e resolver. Não é pela ferramenta. Então... Deixa eu ver que horas são. 8 horas e 40. É... O que que... Me falem mais sobre isso. Quem tá aqui fala mais sobre isso. Deem clareza. É que passa bastante gente, né? Passa e vai. E aí, pode ser que no meio disso, quando passou e eu aqui, pode ser que eu tenha conectado. Porque até então, no meu olhar, era algo que inclui todo mundo. Todo mundo pode fazer. E é algo que vai criar mais pro todo, né? É uma ferramenta pro reino de nós. Embora tenham pessoas que tenham vários pontos de vista sobre isso. Tipo, da onde veio? Que querem entender e saber. Como assim? Você joga a mão e fala isso. É... Tá mais alinhando e concordando. Ai, não foi, cara. Não foi. Ai, acabei de ver mesmo. Que eu me alinhei e concordei em algum lugar com alguém que entrou. E começou a fazer um monte de julgamento sobre... Que não entende esse negócio. E também não quer nem saber. E tá tudo bem. Tá ótimo. Continuamos frequeando por aqui, tá bom? Beleza. É isso. Ai, gente. Como é maluco. Ai, eu tô risada. Por quê? A pessoa vê até Gary Douglas. Tipo assim, vê até ele falando. Vanessa, você está fazendo algo que está criando... Que está afastando as pessoas. Interessante ponto de vista. Que isso não é mágico. Pode focar nessa. Pode focar nisso tudo, meu amor. Continuamos a nossa programação normal amanhã com freque. Freque com consciência. Então, assim, hoje a gente falou um pouquinho da escassez. Os lugares onde a gente cria isso. Versus vitimismo. Versus essa coisa de se colocar na vítima de tudo e de todos. Amanhã a gente pode perceber o que vai aparecer. E também não tem que ter algo. Mas a gente pode ir trocando uma ideia aqui, né? É, meio que eu te julgando. Ai, gente. Essa vai ficar na história, cara. Que presente. Que presente. Ai, olha lá. Eu amo aqui. Que presente. Eu leio aqui. Você é um presente aqui. Eu vou te puxar igual a Turbina. Ai, minhas lindas. Amo vocês. Ai, Lininha. Que saudade de tudo. Quem não está nessa onda, você afoga e sobe. Né? É isso. É simples assim. É simples assim. É. Simples assim. Ai, gente. Estou mais leve. Então, tá bom. Eu vou. Eu tenho que ir lá na casa da titia. Dar um beijo nela. Eu falei que eu ia lá antes. E depois eu fazia a live. Aí eu pensei. Me conectei com o meu saber. Eu falei. É fria. Sai dessa. É fria. Você vai para aniversário. Para depois abrir live e fazer freque. Não? É verdade. Aí. Quer dizer. Até poderia acontecer. Mas ia ficar, tipo. Sabe. Né? Onze horas da noite. Dez e meia da noite. Eu falei. Não, não, não. Meu freque é priori, meu amor. Primeiro a gente frequeia. Depois a gente faz qualquer outra coisa. Mas aqui é. Bora. Go back to from when you can. Let it return to me. Peraí. Que agora. Peraí. Go back to from when you can. Let it return to me. My God. Let it return to me again. Da onde é isso? Leane. Agora você bugou na cabeça. Que por um momento eu falei. Vem isso aqui. Tá. Titi. 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 Aleatório. Freque. Freque. Never to return again. Freque. 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 Right and wrong. Good and bad. Pod and fuck. All my shirts. Boys. Pover. Diz. Diz. Acertado. Equivocado. Meu irmão. Para hipócrita. Diz. Todos os nove. Curtos. Chicos. Pover. Diz. Masaias. Tchau. 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 Cadê meus castanholas? Fiquem com essa. Que nós terminamos a live. Cinco, nove, onze. Cinco, nove, onze. Cinco, nove, onze. Cinco, nove, onze. 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 Vinte, vinte, vinte. Eu só tô seguindo os comentários, tá, gente? Gente, quem tá ao vivo, tá vendo aqui? Que tão me guiando aqui pelos comentários e eu só vou fazendo. Ó, e... Ai, que bonitinha, Ana. Eu tinha escrito um negócio aqui e aí acabou que eu fui fechando os olhos pra conectar. E aí... Acho que foi Vanessa Morena, cantora. Eu acho que eu li. Cantora da Consciência, o negócio assim, né? Ai, que linda. Meninas, ai, gratidão. Não, não dá vontade de ficar aqui a noite inteira. Mas eu queria que tivesse... Ai, depois a gente pode abrir as carinhas aqui, né? Aqui cabe até quatro. Então, cabe mais três. Vamos combinar um dia pra entrar mais três aqui. Ou se não quiser entrar de três, tipo de quatro, né? Eu e mais três. A gente pode colocar uma por vez. Então, tá ótimo. Ah, que maravilhosa, Lili. Então, é isso. Uma boa noite pra vocês. Gratidão. Até de pijama eu entro. Isso mesmo. Adoram. Isso aí. Beijo. Que mais é possível hoje. Ai, como pode melhorar? Como pode melhorar? Quem eu sou agora? Quem sou eu agora? Quem sou eu agora? Corpo atualiza. Corpo atualiza. Corpo atualiza. Corpo atualiza. Beijo. Gratidão. Amém. Nossa, hoje foi... Ana, meu amor, eu não conversei com você ainda sobre os feedbacks do Biotá, mas calma. Essa semana deu uma... Mas eu vou falar com você depois no privado, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Beijo, gratidão.